Pocah da Clos em bumbum gigante com micro vestido vermelho e tênis grifado de 5,2 mil reais. Goiás News. Notícias, sem mais delongas, vamos lá. Pocah, 26, arrancou suspiros ao ostentar as suas curvas com um look coladinho em seu corpão. A cantora, que está passando uns dias em São Paulo, usou sua rede social para mostrar mais uma de suas produções arrasadora. Em seu Instagram, a funkeira compartilhou uma sequência de cliques na última quarta-feira, 18, exibindo detalhes de seu look confortável e com acessório grifado. Nas imagens, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 apareceu na varanda de uma casa iluminada pela luz do sol. A musa surgiu usando um vestido vermelho de tricote de manga longa e bem curtinho. A peça coladinha, que ainda contava com umas fendas em uma das pernas, evidenciou o corpão da artista. Ela ainda complementou o visual com um tênis branco com detalhes em vermelho da Gucci, que custa 5,2 mil reais. Em um dos cliques, Pocah posou de costas agachada a Dunk Clos e ostentando seu bumbum impecável. Perfeita demais, comentou uma seguidora. Deusa, falou outra. Estilosa, gata e poderosa, disparou mais um. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.